O nosso grupo é que pode passar aqui pelo experimento da espectroscopia, utilizando uma rede de difração para analisar dois gases alimentares, o hidrogênio e o hélio. O nosso grupo é composto pelo Caio, pelo Christopher e pelo mim, Júlio. Nessa apresentação nós abordaremos as considerações iniciais, que a gente vai tentar entrelaçar um pouco da história com os conhecimentos da física, referentes ao período que tentavam explicar a espectroscopia, descrição do fenômeno físico, procedimento experimental, resultados, discussões, conclusões e referências. Bem, alguns grupos já falaram um pouco da espectroscopia, mas ela se refere a um conjunto de métodos para se tentar analisar o espectro, analisar a relação entre a matéria e a radiação eletromagnética, ou seja, estudar um pouco a resposta de determinada amostra, de determinada substância, em relação, em função ao comprimento de onda ou a frequência da radiação. Bom, como o professor Walter, na palestra de Física Moderna, eles claram muito bem a espectroscopia, os espectros de linhas brilhantes de luz, foi juntamente com a radiação do corpo negro no efeito fotoelétrico, uma das bases que iniciaram e possibilitaram o início e o desenvolvimento da física quântica. Segundo as fontes utilizadas, a espectroscopia, a história, começou desde Newton, estudava a distensão em 1665, com o prismo, porém o experimento na história que mais se aproximou, que nós fizemos aqui no nosso experimento, foi em 1752, eu não sei se pronunciar direito, mas é Thomas Melville, em que ele pegou recipientes com gases, colocou sobre uma chama e observou a luz emitida. Provavelmente a maioria de vocês já fez aquele experimento da escola, em que você pega um elemento químico, geralmente o sódio, mas ele só se coloca na chama e ela vai emitir uma luz própria, uma luz característica. E a gente vê essa luz única por causa das propriedades integradoras dos nossos olhos, que a gente vê uma mistura, porém quando a gente faz isso, essa substância sobre a chama, ela vai meio que vaporizar, e ela vai se emitir esses espectros de luz. Então Melville, ele percebeu que quando ele colocava o nó esaquecido e pegava o espectro dessa emissão, colocava no prisma, ele via não o arco-íris que era esperado, mas sim esses espectros de linhas brilhantes de luz, e ele não sabia explicar o porquê. Mas hoje nós sabemos que quando a gente coloca um gás quente, a gente obtém um espectro de emissão e um gás frio, o espectro de absorção. Pode passar. Depois, em 1914, o... Eu também não sei falar, perdão, é... Bram. Bram. Isso. Bram. Ele desenvolveu o primeiro espectroscópio, no qual ele utilizava um prisma, no caso a gente utilizou uma rede de difração, e eu acredito que a gente substituiu, a gente usa a rede de difração porque ela vai ter uma resolução melhor, já que a distância pode ser menor, então pela fórmula da difração o ângulo vai ser maior, então a resolução vai ser melhor. Nesse... Depois que ele desenvolveu, ele conseguiu também estudar, obter o espectro solar, ele obteve essas inúmeras linhas aqui, então ele associou isso a uma característica do próprio Sol, e não só uma ilusão de óptica, por exemplo. Depois disso, em 1962, o... Anger... Anger... Ai, gente... Anger... Isso, isso da... Não, a unidade de medida, ele conseguiu... Ele conseguiu estudar o espectro das quatro principais, o espectro do hidrogênio, e obteve experimentalmente as quatro principais linhas. Pode passar. Então, em 1885, Balmer, que era um professor de matemática, ele conseguiu empiricamente, somente por meio de experimentos, achar a... Desenvolveu uma fórmula que calculava a frequência, não sobre o onda, a frequência e o meio desse comprimento de onda. Essa fórmula, ela é delineada, depois a gente vai apresentar o gráfico dos nossos resultados, no qual R é uma constante, que é chamada constante de Heideberg, depois a chamada, e no qual o N final, ele é sempre... Ele seria sempre dois, no caso do hidrogênio, por causa... Pode passar? Por causa da série de Balmer, que se localiza no espectro visível, e aqui foi uma tabela que a gente achou, com o valor que a fórmula de Balmer conseguia chegar, e o valor esperado, eles eram bem próximos. Então, mas ainda, apesar desses avanços da fórmula, as pessoas não conseguiam, os físicos não conseguiam entender a estabilidade do átomo, como acontecia isso direito. Então, uma das soluções, vem em 1913, com o Bohr, e os seus postulados. Bohr, ele definiu as órfas circulares estacionais, no qual o aletroi não ficaria emitindo energia, energia continuamente, somente quando ele fosse recitado, em que ele realizaria um salto quântico, que a gente vai falar mais depois. Esses postulados são das órfas circulares estacionais, o momento angular é, o que mostra a mistura de física clássica e física quântica dos postulados de Bohr, e a transição dos saldos estacionais, que é um dos fundamentos que explicam o nosso experimento, e, dessa forma, ele chegou à energia que temos em uma órfita estacionária. Bom, a partir daqui, a gente já pode começar a explicar o nosso experimento, mas é válido lembrar também, como a gente viu na palestra, que os estudos continuaram. Hoje, como a maioria dos professores falaram, essas linhas são divididas por causa dos números quânticos dos elementos. Em 1925, aquele físico que realmente não tem o nome, é estro... Ah, eu não sei falar isso. Os gatos lá, os estudos... Estrogênios e estrogênios. Isso! Ele também... Eu li alguma coisa, eu não sei direito, eu até uma pergunta, se eu puder depois fazer, que ele... ele falou que, na verdade, não ocorrem saltos quânticos, essas transições, mas sim uma vibração entre os estados quânticos. Mas essa teoria, até aí, ela explicava muito bem para o caso de hidrogênio. Pode ser. Bom, agora eu vou ver o que ocorre realmente no nosso fenômeno. A gente vai usar dois conceitos clássicos, que são... Dois conceitos, que são transição eletrônica e difração. No começo, eu vou falar da difração, que é quando a luz, ela passa por um... várias fendas, ou uma ou várias, e a luz, ela pode ter uma fonte aqui. Só que, pelo princípio de Huygen-Fögen, sei lá como pronuncia, cada fenda pode ser considerada como uma outra fonte. E essas fontes, como o... que os meus colegas apresentaram anteriormente, vão ter uma diferença de caminho ótico que pode ser descrita pela lei de Brahe. aqui eu vou ter... A gente vai conseguir ver esse teta experimentalmente, e aqui a gente tem vários tipos de intensidade para o mesmo lambda. Então, vai ter uma curva dessa para o violeta, para o azul, para o verde, vermelho, enfim. E aqui eu consigo ver vários pontinhos, que são os... Aqui tem o máximo central e tem os máximos periféricos. Aqui eu vou chamar o máximo central de M0, depois a gente vai ver que isso aparece em uma fórmula. Para um lado eu vou chamar os máximos centrais de... Vou dividir eles em M igual a 1, M igual a 2 e assim vai, e M igual a menos 2, menos 1 e assim vai. Ou menos 1, menos 2 e assim vai. E por causa disso, a gente vê que com as ondas elas têm alguns picos discretos. E isso dá para ver por quê? Por causa da quantização. A quantização realmente é dividir a energia em pacotes quanta. E aí você consegue ver que as transições eletrônicas elas liberam um fóton quando você... Quando o elétron passa do nível de menor energia para um nível superior, ele absorve um fóton, e aí depois ele joga ele para voltar para o estado fundamental e o estado de menor energia. Agora o Christopher vai falar dos objetivos do experimento e como a gente... Sobre o experimento, os objetivos do experimento eram com conhecimento sobre o fenômeno de difração e quantização da energia, usar uma fórmula para descobrir o comprimento de onda dos espectros do gás de hidrogênio e do hélio e aplicar na fórmula de Balmer para conseguir a constante de Hedgel para o hidrogênio. Olha o professor próximo. Sobre os componentes usados. Tinha a lâmpada de hidrogênio e a lâmpada de hélio que serviria para emitir a luz que a gente iria analisar. Tinha os componentes que é a rede de difração, as lentes, que é a rede de difração que serve para... Ela tem as fendas que servem para fazer a interferência da luz. As lentes, que é para alinhar o laser, o espectrômetro, que é para analisar a luz e o ganômetro, que é para ver os ângulos, além do suporte em geral para apoiar o instrumento. Tem um laser que foi usado para alinhamento e... Opa! E sobre o desenvolvimento, primeiramente, teve uma configuração prévia do técnico do laboratório que montou e calibrou os aparelhos, além de fazer o alinhamento das lentes. E, enquanto nós, a gente só ajustou qualitativamente a rede de difração. E, depois que fizemos isso, com tudo pronto, fizemos a análise da luz do hidrogênio no espectrômetro. Que é isso? É isso daqui. Espectrômetro. E, com ela, a gente analisou e viu que as linhas, elas estavam simétricas, ou seja, no M-1 e M-1, as linhas estavam na mesma distância, que é como deveria estar, mas o centro estava deslocado sete, que estava atrasado sete minutos. Então, pegamos todas as medidas e adiantei um sete minutos para ficar como se fosse o eixo zero. Sabendo disso, começamos a fazer a análise da luz do hidrogênio na ordem 1, na qual pegamos o ângulo de cada luz, pegamos o ângulo que é lá correspondente, e... Ah, pegamos o ângulo correspondente de cada luz... Calma, outra vez. Então, o ângulo de cada luz... Ah, mas... como... Espera aí, para me dar um ponto para a gente cava a luz... Nossa, esqueci. A gente viu o máximo central e os máximos periféricos no idioma do hidrogênio. Ah, aí a gente fez a mesma coisa com a ordem 2, mas como que o aparelho, ele... As linhas, elas dependem de onde? A gente tinha que abrir e fechar a fenda e ajustar a distância da lâmpada para poder ver algumas linhas específicas. Então, mesmo assim, não deu para ver todas as linhas, porque algumas realmente tínhamos uma conferência específica e... E... Eu preciso achar todas que as que não vão aparecer na tabela. Pode passar. Pode passar. A gente fez a mesma coisa com o hélio e... Um hélio, só que a gente não pegou o M2, que essa energia estava ficando muito fraca e a gente já não estava por tanto tempo. Sobre as fontes de hiel, pode ser o alinhamento, que um alinhamento das lentes um pouco torto pode fazer a luz ficar... Ela não em linha reta. A rede de transmissão, que se ela não estiver exatamente perpendicular, pode causar uma... uma assimetria. A dispersão da luz na abertura da fenda, que a abertura da fenda, dependendo da grossura que ela deixa, deixa uma taxa de erro maior. A paralaxe, que é do jeito que você olha na lente, o ponto central pode ficar fora do lugar. E o arredondamento, que é no meio das pontas, que na hora de fazer as pontas, às vezes, uma muito grande arredonda pode causar um certo erro. Bom, agora a gente vai ver os nossos dados obtidos. A gente... Aqui tem a lei de Bragg, que já apresentaram anteriormente, e os M's, que são as várias ordens dos máximos. Aqui tem o esperado, para o hidrogênio e para o hélio. Tinham mais gases lá, mas não deu tempo de fazer. E a gente tem os ângulos correspondentes para cada comprimento de onda. E aí a gente tem aqui do hidrogênio e do hélio. Aqui eu fiz uma média do resultado... Desculpa, os lâmidas foram calculados usando essa lei aqui. Aqui eu fiz uma média dos lâmidas dos vários vermelhos, que são as várias ordens, os máximos que eu tenho, os máximos periféricos. E dá para ver que tem uma boa correspondência com o que estava tabelado lá na mesa com os experimentos mais precisos. Além disso, a gente tem, com aquela lei de Bragg, a gente consegue transformar ela numa equação do tipo y igual a x, com a determinada correspondência, e traçar uma reta com diversos valores de um sublâmida, por isso daqui que seria uma transição. Eu consegui aqui um valor experimental da constante de Hidberg, que seria o coeficiente angular dessa função de primeiro grau, e eu tenho aqui um coeficiente linear. Eu fiz questão de evidenciar, colocando o 10 menos 5, como está na pochila, porque dá para ver que tem algumas ordens de grandeza a menos no coeficiente linear, o que explica que ele está no nosso erro, pelo que a gente viu, e tem uma boa correspondência com a reta esperada. A gente faz um tempo as aplicações, a gente não estudou a fundo as aplicações, mas principalmente na astronomia, astrofísica, para saber a densidade do que uma estrela composta, a espectroscopia também é utilizada na análise ambiental, eu não sei como esse processo acontece, mas eles analisam a água, a presença de metais pesados na água, e nas ciências biomedicáveis, para ajudar no diagnóstico de doenças. Então, a espectroscopia apresenta essa captação. Sob a conclusão, a gente conseguiu confirmar as informações e as fórmulas pelos cientistas anteriores, porque deu um resultado muito satisfatório e muito perto, sendo o maior erro dos nanômetros sendo 13 nanômetros, a maior diferença que teve, e a gente descobriu como que é, testou como que é o trabalho experimental, porque a gente, no meio do projeto foi aprendendo e dependendo do que você fizesse o dia melhorar ou piorar, foi aprendendo o que melhorava. Então, algumas linhas a gente só conseguiu descobrir depois, como, por exemplo, uma linha que foi a vermelha do hidrogênio, que a gente durou 30 minutos para conseguir descobrir. O André e a Amanda sabem que eles estavam ajudando a gente. E a gente aprendeu mais sobre a física teórica, não, física ótica em geral, que sobre difração, relação da camada de camada eletrônica de um material com suas ondas eletromagnéticas, e o trabalho em grupo foi bom, a gente conseguiu manter em consciência todas as opiniões e teve uma boa divisão de trabalho. A gente aprendeu bastante e gostamos de fazer isso. Tenho as referências e muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos